Bom, como eu estava dizendo, então, eu sou formado em Medicina pela Universidade Federal do Maranhão, vim para cá, para o Rio, para o concurso, vim chamado pela Universidade Federal Fluminense, fui escolhido. Comecei Medicina muito jovem, eu recém saído de um internato de seminarista católico nos Maristas e entrei para Medicina com 17 anos. Nos 17 anos, todo mundo aqui ainda era adolescente, eu também, então, um choque de gerações, gente. A gente está para entrar para a universidade e só entrei porque, na realidade, eu fui o primeiro dos primeiros classificados, fui o primeiro classificado na época, sabe como é que é? Naquela época não existia essa molezinha que tem hoje e seminarista acorda 4 horas da manhã para começar a vida e tem que estudar, 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 come, estuda, faz exercício, come, estuda, dorme 8h30 da noite, apaga a luz, você tem que dormir, acabou, não tinha televisão, nada disso. Aliás, na minha, eu só fui conhecer televisão na minha adolescência, que meus pais eram pobres. Eu morava dentro de uma favela lá em São Luís do Maranhão. Meus pais eram muito pobres, mas, pela graça e misericórdia de Deus, todos os meus seis irmãos são formados, alguns são advogados, eu sou o único médico da família, tenho empresários, e, graças a Deus, é a misericórdia do Senhor que faz isso. Sou militar reformado, e esse é o emblema que eu trago com muito orgulho de ser militar, sou militar reformado, porque tenho 67 anos, então, assim, entra para ser reformado. E o que eu trago aqui hoje? Então, eu pensei muito, falei, o que eu vou falar para um grupo leigo, para entender de cardiologia que é complexa? Eu falei, bom, e Deus me deu, então, o livro. E eu sou, gente, tem gente que é especialista em futebol, em jogar, fazer isso, eu sou vidrado em livro. Por um livro, eu paro de almoçar para não perder a sequência. Às vezes, isso acontece. E o que eu digo para vocês? Eu encontrei um livro que caiu, assim, digamos, dos céus. O livro se chama O Coração e os Sete, Sete Víticos, Sete Inimigos que Atacam o Coração. E que eu pensei, eu falei, não sei o que o psicólogo iria falar, e eu falei, bom, que seja, eu orei, eu falei, Senhor, é isso mesmo que queres? Bom, o coração que eu iria falar é o coração que produz, qual é a prevenção das doenças cardíacas? A pastora aqui falou que colocou um marcapasso, teve um problema vascular, mas o que eu queria falar? A prevenção. O coração, o coração se trata pela prevenção. Qual é a prevenção do coração? Todo mundo aqui sabe. Todo mundo sabe que exercício faz bem? Quem não sabe, levanta a mão. Todo mundo não sabe que exercício faz bem? Então, todo mundo sabe que exercício faz bem. Comer muito, todo mundo sabe que faz mal? Quem não sabe, levanta a mão. Muito bem. Todo mundo sabe que tem que estar abaixo do peso em ser idoso? Quem não sabe, levanta a mão. O idoso gordo, ele sofre da coluna, do joelho e dos pés. Eu falei, gente, isso eu vou chover no molhado, porque todo mundo sabe. Então, eu vim trazer a vocês, é um resumo desse livro, que eu li numa voracidade. Aliás, eu sou um leitor voraz, eu leio tudo, eu sou como uma tracinha. Não me apresentem em suas casas, eu não quero saber da prataria, mas se apresentar à biblioteca, eu não saio de lá. Eu sou uma tracinha por livros. Então, esse livro eu li num fôlego. Foi praticamente um dia e meio, eu acabei o livro. E no livro ele fala de coisas que são realmente, que isto eu creio que é, como vem complementar o que o excelente psicólogo aqui falou na sua excelente palestra, que ele disse, quais são os inimigos do coração? Os inimigos que não é o colesterol, o inimigo que não é o peso, o inimigo que não é o sedentarismo. Mas outros inimigos que atacam o coração. É a raiva, a ganância, a inveja, o egoísmo, a mentira, a culpa e a vaidade. Esses sete inimigos, eles fazem talvez muito mais mal ao coração do que o colesterol. Vamos começar pela raiva. Eu trouxe o meu caderninho porque eu estou acostumado a dar aula e muitas vezes o computador na faculdade, ele não funciona, então, se você não tiver o caderninho, você está meio perdido. Entendeu? Então, a raiva. A raiva é o inimigo número um do coração. O que é a raiva? A raiva é um veneno que nós bebemos esperando que o outro morra. E quem falou isso foi um escritor. Não sei se ele falou isso, porque hoje existem muitas mentiras dizendo o nome das pessoas. Foi o William Shakespeare. Bom, a raiva vem do latim. A raiva, no latim, chama-se rabia. Eu fiz um resumo de toda a minha palestra e eu falei para a Márcia? Márcia. Falei para ela que ela pode copiar para o computador de vocês, vocês podem ficar com a palestra. Não é minha. Aliás, conhecimento é uma coisa que tem que ser dividida e não escondida. Se vocês... Eu recomendo que leiam o livro, mas se não quiserem ler o livro, isso aí está o resumo do livro. Mas compre o livro, vale a pena. Bom, eu tenho certeza que o psicólogo irá comprar, que ele já está ali. Bom, a raiva. Então, a raiva é do latim, vem rabia, cólera, ódio, ira, rancor, grande aversão, horror. A raiva é uma emoção humana poderosa e intensa. Eu fiquei pasmo. Eu soube, através de um amigo próximo, que, aliás, foi na televisão. Não, ele sempre me traz notícias ruins. Eu não gosto. É uma coisa que eu recomendo a vocês. Não vejam jornal de tipo algum antes de dormir, nem televisão. Está aqui o psicólogo, se eu estiver dizendo, ele tem o direito, todo o dever de me contradizer. Não vejam. Por dois motivos, televisão e computador antes de dormir, são inimigos do seu sono. Nós, que somos idosos, devemos, e a adolescente, não pode ver computador nem televisão antes de dormir. Lembrem-se, o nosso cérebro acredita em tudo que nós dizemos. Tudo. Se você falar para você, que você, se eu falar para mim várias vezes que eu sou cabeludo, igual àquela imagem que o psicólogo ali colocou, eu vou me ver com cabelo, e não tenho. O cérebro acredita. Dez vezes uma mentira dita, o cérebro diz que é verdade. Complicado isso. De acordo com um jornal chamado Jornal do Coração Europeu, o risco de ataque cardíaco aumenta 8,5 vezes, quase 9 vezes, em duas horas seguintes a uma pessoa que teve um forte ataque de raiva, sentimento de raiva. Gente, eu não estou falando do Jornal Nacional de que eu vim dizer. É um jornal de responsabilidade cardiológica que é publicado, é cara essa publicação. Cuidado com a raiva. A raiva nos faz agir de maneira inconsequente. Quando estamos furiosos, perdemos a capacidade de avaliar os resultantes das nossas ações. A emoção fala mais alto que a razão. Foi aquilo que ele apresentou. Então, por que que dois apaixonados, depois de algum tempo, brigam? Porque o coração deixou de falar, e as palavras começaram a ser usadas. Quando a boca fala mais alto que o coração, a paixão esvanece e o amor esfria. Começa-se a descobrir os defeitos dos outros, mas não os nossos. Então, quando é o que a palavra de Deus diz, que a ira não deve, nós não podemos dormir com a ira, com a raiva. É extravasar. O que muito que a psicologia fala, verbalizar. Mas eu estava voltando na televisão. Por que que a gente não pode ver televisão antes de dormir? Tem gente que tem televisão no quarto. Eu quase não vejo televisão. Já disse que eu sou fissurado em livros. Por quê? Porque, na realidade, aquela imagem da televisão, ela é pulsante. E ela não é uma imagem. É outra dica para vocês, quem tem computador, coloque a tela azul. A tela azul para o cérebro, ela é refrescante. Mas a tela da televisão, ela é pulsante. Tente tirar uma foto de qualquer coisa que passe na televisão. Vocês não veem que a foto está cheia de pontinhos que não está bem definida? Pois bem, aqueles são fótons. E isso estimula o cérebro. E por que que a gente não dorme direito? Porque a gente precisa da escuridão. A escuridão para poder ser produzida melatonina. E sem melatonina, nós não dormimos. E a ira? O que que tem a ver a ira com isso? A ira, ou a raiva, tem a ver, por quê? O coração acelera. Nós temos... Nós temos a raiva, ela pode... Eu estava falando, a raiva nós temos que extravasar. Eu achei muito interessante que ele falou que nós temos que ter um grupo de apoio. Davi não tinha grupo de apoio. Não sei se os meus irmãos sabem. Muita gente passa varado ali pelo Salmo 109, do versículo 6 a 15, que vocês leiam depois com calma em casa. Anotem. Salmo 109, 6 a 15. Gente, Davi estava iracundo. Estava com muita raiva. E com quem ele foi extravasar? Com o maior psicólogo que existe. Quem é? Quem é? O Altíssimo. Então, o que que ele fez? Ele fez o que nós fazemos. Ele pediu a Deus que acabasse com o inimigo dele. Que ele destruísse os filhos dele. E que na terceira geração, não soubesse nem a memória dos inimigos. É muita raiva. Do Salmo 109, de 1 a 6, ele começa a querer, que o psicólogo deve passar no consultório dele, a distorcer a verdade para ser agradável a Deus. E não é isso que nós fazemos. O pastor no gabinete pastoral deve escutar muito bem isso. Pastor, olha, aquela pessoa não presta mesmo. E não queria fazer uma oração para que ela ficasse com a boca fechada, nunca mais abrisse. E que ela não pudesse, mas nem sequer caminhar. Deixa ela deitada lá o resto da vida, porque não presta. É claro que o pastor não vai fazer isso. Mas quantas vezes nós escutamos isso? Nós sempre temos a razão. Davi não foi diferente. Rei Davi, gente. O que quer dizer isto para nós? Que ele tinha raiva. Mas ele tinha alguém a quem recorrer. Eu, como geriatra, no meu consultório, sempre a queixa mais comum é eu não tenho grupo de apoio. Por quê? Porque primeiro acaba o ninho. Os filhos saem. Depois que os filhos saem, os netos vão lá para bagunçar a tua casa. Então, aquele momento que o neto chega é o próximo minuto. Ah, que alegria. E quando ele vai, uuuh, quanta alegria. Porque, na realidade, nós percebemos que, na velhice, nós fazemos uma coisa que ninguém gosta. se queixar. Aí um idoso encontra com o outro. E aí? Estou vindo lá da farmácia Venâncio. Comprei cinco remédios. Olha, cada um melhor que tira a dor. Não tem outra conversa. Aliás, eu tenho uma vizinha que ela não é ainda salva, mas eu estou fazendo. Ela tem 92 aninhos, gente. uma graça. Ela não é crente, nem é católica. Ela tem lá um santo lá que ela acompanha. Acho que ela não é macumbeira. Penso eu. Porque eu vou na casa dela e não vi nenhum negócio aí de macumba. Eu sei por que ela dá macumba, porque meu irmão é macumbeiro. Então, por isso que eu sei. Então, na realidade, o que ela faz? Gente, ela dança. Ela dança. e eu não sei dançar nada. Então, lá na academia, que eu faço natação, eu disse, não, doutor, o que você quer fazer aqui? Zumba, tem que mexer com os quadris e rebolar. Eu falei, a senhora está me estranhando. Nessa altura do campeonato, com 67, eu nunca rebolei com os quadris. Imagina agora que está tudo atrozado. Tem toda a artrose. Mas ela dança e ela sente bem. Gente, se movimentem. Não procurem grupos diferentes para vocês fazerem o seu grupo de apoio. Busquem entre vocês o grupo de apoio. Mas, quando se encontrarem, falem, vamos ao cinema. Vá assistir um filme em casa. Tem um filme muito interessante que eu recomendo que o pastor veja, o psicólogo também, se não já viram. O mentiroso. já viram? Um problema seríssimo que aquele cara arrumou. Imagina um cara que mente a tempo todo e a vida toda e depois ele tem que falar a verdade. Complicado. bom, então, a raiva, o que provoca a raiva? A raiva é uma resposta emocional que, em frente, é uma situação provocadora. então, eu não gostei do que você falou. E é isso que me deixa com raiva. O caso da toalha. Então, a raiva surge especialmente quando sentimos que alguém tem dívida conosco. Olha, você me tirou o meu livro. Você pegou o meu celular e não me devolveu. Não, eu peguei, mas cadê o celular? Não, eu vou te devolver. Mas quando? Calma, você está nervoso, por quê? Já viu alguém, assim, você pediu dinheiro emprestado, aí ele pede dinheiro emprestado e você chega e fala para a pessoa, diz, vem cá, você está me devendo, esqueceu? Eu não acredito, eu não acredito que você está cobrando a mim. Já se passaram quase um ano. Que isso? Você não tem vergonha de falar isso? É eu que tenho que ter vergonha. Então, isso provoca a raiva. Nós vamos chegar lá, qual é o remédio para isso? Gente, a raiva pode matar. A mãe de um policial militar, não sei se foi na Baixada, ele foi covardemente morto e ela estava com muita raiva no enterro. Ela teve um ataque cardíaco e morreu. gente, vocês estão vendo? A raiva mata. A raiva também, ela produz, ela ativa um sistema que produz adrenalina, cortisol e outros hormônios associados ao estresse. imagina uma pessoa estressada que tem raiva. A descarga da adrenalina aumenta a pressão arterial. E aí, irmão, irmã, já passou da idade, tem pressão alta? Complicado. Acelera a frequência cardíaca. Aí, eu tenho arritmia e tenho, eu não levo nada, não levo desaforo para casa. Comigo, é bater, eu levou. Irmão, tu vai parar, eu tenho, ele não, não creio que ele seja crente, é um advogado, já tem 77 anos, ele é desse tipo, crente lá da igreja Batista, ele, não levo nada para casa, você é vivo no hospital. Porque ele tem arritmia cardíaca e pergunta para mim, é demônio? Você pode ter certeza, você é cardiologista, mas você não acredita, demônio que me atacou, me jogou. Eu falei, vem cá, e aquela explosão que você teve, foi coisa do demônio. nada é ele. É muito mais fácil culpar o demônio de tudo do que assumir a culpa. A tensão, a raiva aumenta o ácido do estômago, gastrite. Quem sempre está com raiva, tem gastrite. Aí você já fica de olho, mas não fala, diz, olha, vai lá, fala com o doutor Alexandre, fala com o doutor Alexandre, que essa gastrite aí, pode ser que ele dê um jeito. Tensão muscular. A raiva produz dores musculares, especialmente na região lombar e cervical. Gente, isto é um senso comum no idoso. Ai, hoje não deu para ela. cantando. E aí, vem, aquela vizinha, ou o neto que está ali, e fala, ó avô, mas tu só vive com essa dor? Acabou, a dor vai aumentar. Como é que vive? Eu nunca tive essa dor. Ele não reconhece. Eu nunca tive dor, é a primeira vez. Vou todo dia, você tem essa dor. A dor é da raiva, porque não consegue verbalizar a raiva. algumas pessoas tentam anestesiar a emoção com bebida, cigarro, comida. Isto é um veneno para quem já passou dos 60. O joelho e o pé diz, tenha paciência, eu não te aguento mais. Aí tem dor nos pés, aí vai no ortopedista. Tem dor no joelho. Ortopedista, esse ortopedista, não vale nada, não dá nenhum jeito. Eu já fui lá umas 300 vezes, ele só disse, para não tomar um remédio, vai abaixar o peso. Para não tomar um remédio, vai abaixar o peso. Isso não resolve. Claro que resolve. Claro que resolve. Irmãos, para manter o meu peso, eu nado todo dia. Só para os irmãos terem um pouco de ideia do que eu tenho. Eu não tenho hipertensão, nem diabetes, nem colesterol alto. Mas, eu era motoqueiro. e tive um capotamento de moto. Graças a Deus, apesar da careca, eu tinha um capacete muito bom, o capacete rachou. À época, eu achei que, pô, aí os colegas médicos falaram, jacaré, tem pele grossa, porque não aconteceu nada. Bom, o jacaré não era, não. Eu tenho lesão cervical. Depois, dos 60, comecei a sentir muita dor na região cervical. O que eu pensei com o médico? Eu estou tendo um acidente vascular cerebral. Estou tendo hipertensão. Fui fazer os exames, normal. Aí eu falei, aí eu falei, faz o seguinte, pede radiografia da minha coluna. Gente, minha coluna, como diz uma irmãzinha, é uma benção. Eu não consigo mover a cabeça para um lado e para o outro na natação. Eu nado com snorkel. Mergulho bem, porque não preciso. Quando eu tenho que vir, eu viro de lado. Então, é uma benção. Mas isso eu faço no mínimo três vezes por semana. Então, eu queimo caloria. Pazem-me. O exercício fornece endorfinas. Gente, endorfina é um hormônio de prazer. É o mesmo que tomar morfina, só que ela é endógena. Não acreditam? Eu fui maratonista. Fui. Hoje o joelho não está mais. Maratonista com 67 anos, quem disser, você pode dizer, é mentiroso. Mas, quando o joelho começou a chiar, eu tive que parar de correr. Eu tinha sudorese fria. Sabe o que é sudorese? O ansioso, ele sua as mãos e ele fica enxugando no carro e a mulher fala, o que é que você tem? Nada, nada, e enxuga a mão dele e pinga, porque a ansiedade. Quando você para o exercício, você tem isto. E aí, eu procurei um psiquiatra, eu falei, eu estou tendo algum surto, que é um indivíduo, um colega, ele falou, o que você fazia e não fazia? Eu falei, eu corria todo dia 10 quilômetros, às vezes 15, todos os dias. Aí, eu parei de vez. O cérebro disse, o quê? Eu vou te castigar. Por quê? Aquela endorfina que produzia, não produz mais. Gente, a mesma reação do viciado. O que eu fiz? Mudei para natação. É claro que na natação, eu não faço 10 quilômetros toda vez, mas faço 1.700, 2.400 na piscina, faço a apneia, mas, espera aí, gente, não vão começar a fazer isso. Eu faço isso desde que eu tinha cabelo e olha que já perdeu, ó, muitos anos. Bom, a raiva não digerida, ela pode alimentar compulsões. Quais são as das compulsões? Tem compulsão por comprar, o indivíduo, a esposa, está com raiva, raiva em família ou marido, problemas, ele sai para comprar, ou ele ou ela, estoura o cartão de crédito, e aí começa uma confusão muito grande. O outro é sexo. E fica viciado em sexo. As pessoas dizem que isso não existe. Sexolatria. quando eu estava nos Estados Unidos, isto tinha grupo que seriam uns psicólogos especializados só em tratamento para indivíduo viciado em sexo. Gente, dentro da igreja tem muita gente que é viciada em sexo. Da porta da igreja para dentro, vejam que eu sou um santo, parece um fariseu, de lá, a mulher não sabe, o filho não sabe, desaparece, porque ele é viciado em sexo. Bom, tem outra coisa pior, que é o jogo de azar. Aqui, nós não temos cassinos, mas nos Estados Unidos, o cassino é uma desgraça, é uma compulsão para o indivíduo que não tratou a raiva. Bom, a raiva, como é que nós tratamos a raiva? A raiva, o melhor tratamento para a raiva, a primeira coisa é verbalizar a raiva. Eu estou com raiva de você. Não, mas por que está com raiva de mim? Porque você não tem cabelo, tem que explicar por que não está com raiva. É uma coisa difícil de verbalizar essa raiva. Mas o alívio para a raiva, o melhor alívio, é o perdão. Perdoar. Para as ofensas, a maior arma é o esquecimento. É no esquecimento que diz um poeta argentino que eu gosto muito, Jorge Luiz Borres, ele diz, é no esquecimento que se iguala a vingança e o perdão. Agora, perdão, gente, perdão não é amnésia. eu te perdoo. Não significa que esqueceu. Perdoar é aceitar, aceitar o outro como ele é. Então, perdão, quando quem perdoa vai se lembrar do ocorrido, mas não sente mais a dor. A dor, aquela raiva produz dor. o perdão não enzime a pessoa que produziu a raiva em mim, que me roubou o celular, que me deveu o dinheiro de me pagar, me devolveu o celular. Eu perdoei. Não, está perdoado, irmão. Agora, devolve o meu celular. Perdoar você não significa que você está desculpando o outro. Você, que você precise comunicar à pessoa, não significa que você precise chegar e dizer, olha, apesar do irmão, eu te perdoei porque você me roubou o celular. Você vai arrumar confusão. Porque se ele roubou o celular e ele não está te devolvendo, então, se você disser que está perdoando porque ele roubou o celular, aí você já arrumou uma encranca firme. Então, perdoar não significa que tudo está perfeitamente bem e esquecido. Não significa que você precisa reintegrar o outro à sua vida e aos seus planos de vida. Que você deva esquecer o que ocorreu apagando da memória. Então, como perdoar? Como é que a gente faz perdão? Dentro da igreja a gente devia saber disso. A primeira coisa é copiar Jesus. Gente, Jesus andava muito cansado. Quando ele tinha que estar em comunicação com o pai, o que ele fazia? Procurava um lugar tranquilo. Ele subia ao monte e ia orar. Apresse, meus irmãos. busque na prece um lugar tranquilo e faça uma prece. Comunique-se com a divindade. Comunique-se com o Deus Altíssimo. Lembra de Davi? Xingou todo mundo. Ele foi buscar no joelho, foi buscar a Deus. Comprometa-se consigo mesmo de fazer o possível para se sentir melhor. Gente, ninguém gosta de ser roubado. não, mas isso não vai tirar, convença-se, fale para você mesmo, mas isso não vai tirar a minha tranquilidade. Perdoar não significa reconciliação. Aqui talvez tenha divergências. Então, não significa reconciliação. Você não é obrigado a conviver diariamente com quem te roubou. Então, eu tenho um parente que não gosta de mim. Me roubou. Então, por quê? Eu fui cobrar. Não fala mais comigo, não falo mais com você, não sou obrigado. Eu já esqueci, já perdoei. Quer dizer, esqueci o fato que me magoou. Atenção. Perdoar é esquecer aquilo que produziu sua raiva, porque senão você está atrelado a outro, você está com uma algema, não no braço, mas nos pés, que te fica prisioneiro do outro. Isso que significa perdoar, quebrar essa corrente. Pense no incidente que lhe causou a raiva, aceite o que aconteceu e se posicione no lugar do outro. Talvez se eu tivesse roubado, ele tivesse oportunidade mesmo, se ele tivesse me dado dinheiro, eu também teria feito. Gente, a gente fala tanto dos corruptos, quem é o maior corrupto no Brasil? Quem arrisca? Quem é o maior corrupto no Brasil? Pode falar, a federal aqui não está por aqui. Quem é o maior corrupto do Brasil? Hein? O povo. Nós somos corruptos. Nós somos corruptos e exigimos que o país não tenha corrupção. Sabe quando nós somos corruptos? Quando a gente passa na frente do outro, na fila que a gente não está vendo ninguém, ainda dá um empurrãozinho. Lá na zona sul, isso é comum. Aí, não, já estava aqui. Não, estava assim. Sabe quando nós somos corruptos? A gente vai estacionar numa vaga que não é devida. Essa aí eu vou te multar. Aí, pega, tudo bem, pode deixar aqui uns estantezinhos, aí tem vinte, trinta, cinquenta reais, dez reais o guardinha se vende. Entendeu? O corrupto do povo, ele é baratinho. Então, isso é corrupção, é corrupção. Quer ver outra? Eu dei aula, não dou mais aula em faculdade de medicina. O aluno leva cola. As meninas, é mais terrível, porque você não pode pegar a cola dela. onde é que está a cola que ela faz? Debaixo da saia colada na coxa. Se eu mandar ela levantar e mostrar, suspender a saia, eu sou acusado de abuso sexual. E como é que se pega isso? Nos Estados Unidos fizeram uma coisa muito interessante. Se pega um mentiroso de várias formas. O mentiroso, ele tem uma verbalização facial. ele não fala, mas o corpo fala. Talvez a gente chegue lá, se der o tempo. Bom, então, eu digo, para finalizar, como é que eu trabalho com a raiva? Eu perdoo, não quero ser infeliz por causa dos outros. Mateus, 18, 21 a 22, fala do perdão. Então, Pedro, ele pergunta ao Senhor, Pedro era um camarada tremendo. Ele pergunta ao Senhor, peraí, senhor, olha aí, o cara fez uma vez, tá, eu perdoo. Duas vezes, Jesus, tem que perdoar. Três vezes, ah, peraí, até quanto? Aí, Jesus sai com aquela palavra maravilhosa, setenta vezes sete, ou seja, um número fabulosamente perfeito de perdão daquilo que você foi ofendido. Isso é o setenta vezes sete. Às vezes, as pessoas fazem setenta vezes sete, vou fazer o cálculo ali, não é isso, não. Sete é o número perfeito. Bom, vamos para o segundo inimigo. Deixa eu ver aqui a hora, talvez não falemos de todos. A ganância é o inimigo número dois do coração. Então, o número um é a raiva. Todo mundo já sabe que não pode dormir com a raiva porque a tua pressão vai subir, o teu cérebro vai reclamar e você pode ter um AVC dormindo. A mãe da ganância, é um provérbio ara, a mãe da ganância é o desejo ilícito. A sua filha é a injustiça e a sua amiga é a violência. Lucas 12, 16 a 60 fala exatamente da riqueza. Lembra disso? Eu não vou citar o texto, só vou citar o fato. Lucas 12, 16 a 20. O que ele fala? Fala daquele cara que já estava, tinha muito dinheiro. Aí, um belo dia, ele acordou, aquela produção foi imensa e ele pensou, disse, eipa, agora que eu vou fazer, vou destruir tudo, vou construir mais celeiros, porque eu agora vou estar muito rico. É o Tipatinha, não é? Então, ele está muito rico, ganancioso. E aí, o que Deus disse para ele? Alguém lembra? Você é doido, não é, camarada? Hoje mesmo eu vou pedir a tua alma. E aí? o ganancioso pensa que está em dívida com ele mesmo, por isso é que ele nunca está satisfeito com aquilo que tem, nunca. Não se preocupe aí, provavelmente a Márcia já deve ter copiado para o computador, já copiou? Ela já copiou, vocês pedem cópia para ela, isso aí ela pode imprimir ou então mandar para o e-mail de vocês, isso aí, vocês ficam, portanto, não se preocupe, se preocupe em questionar-me então, está bem? Então, a ganância não é simples equação financeira, é questão do coração. Ganância é o desejo de ter mais do que o necessário ou merecido, não para um bem maior, mas para a satisfação dos próprios desejos. Esse ganancioso na qual fala Lucas, é por que que o Senhor o castigou? não foi por que ele ter dinheiro, não, dinheiro não é pecado, a dinheirolatria é pecado, mas por que ao redor dele provavelmente tinha gente precisando. Gente, eu estou aposentado, mas eu continuo no consultório, mas quando eu vejo as pessoas, em Copacabana tem muito cracudo, como se fala, muito viciado, e eles têm fome como qualquer homem que não está em vício ou mulher, tem fome. Dar dinheiro? Não faço isso. Eu estou com fome, então vem comigo. Vamos ali, entra no restaurante, fala, eu faço a quentinha para ele, faz a quentinha, come, tem a minha mulher ali, meu companheiro, faz a quentinha para ele, dinheiro não dou, esse dinheiro não, porque eu só tenho, só passo o cartão, e eu não vou te dar meu cartão. Então, é olhar o próximo, você tem condição? Você viu que pagar uma comida, um prato de comida de 20 reais não vai te deixar mais pobre e nem fazer a tua família passar fome? Leve, dê comida. Os países europeus, quando eles invadiram a América do Sul, Peru, México, o próprio Brasil, eles não vieram à África, não é? O irmão, eu estive na África, conheço vários países da África e conheço alguns pastores da África, principalmente da Nigéria, e eles não foram para levar, dizem, olha, eu vim aqui para abraçar vocês, nós vamos fazer com que o país de vocês cresça, não, eles vieram para roubar, pilhar, é isso, precisavam disso? Não, já eram ricos, mas a ganância os fez trazer ao país e saquear. Gente, agora eu vou entrar na nossa carne, a história política brasileira, a Lava Jato, os corruptos, gente, os corruptos, eles são gananciosos, imagina, tem um ex-presidente que tem mais de 70 anos preso por ser ladrão, tem deputados e senadores presos por ser ladrões, a pergunta é, esses homens precisavam roubar? não, esses homens precisavam, precisavam continuar roubando como o atual presidente? Não, aí pessoal, cuidado, eu sou idoso, para mim, eu estou dentro do Estatuto do Idoso, para me prender, vai ter que varar o Instituto do Idoso, aliás, eles podem me prender, porque quando rasga a Constituição, pode fazer qualquer coisa. Então, na realidade, a corrupção é um ganancioso, o ganancioso psicopata. O que é o ganancioso psicopata? É aquele que não interessa, gente, eu vi uma reportagem, ele não interessa o sofrimento do outro, nem a necessidade do outro. Quando ele rouba a merenda escolar, que a criança passa fome, passa a ter anemia, às vezes é a única refeição que aquela criança carente tem. Quando ele rouba o transporte público, na qual a criança vai em caçamba de caminhão ou em picapes abertas e sofre acidente e morrem, meu Deus, esses homens, eles não têm piedade, eles não sabem que é sentimento de culpa, se der tempo, ainda falaremos disso, eles são psicopatas, o psicopata não é aquele indivíduo que você fala, passou na minha frente, me deu uma rasteira, quase que eu caí, psicopata, não, meu irmão, psicopata é pior, psicopata são os corruptos, porque eles estão matando mais gente do que as armas de fogo, porque o número de pessoas que morrem nos hospitais sem atendimento é imenso, as prisões, há, o incentivo a violência, o corrupto produz, por quê? Quando ele tira arma da polícia e meios de se deslocar, é como dizendo, olha, a polícia tem carros 1.0, gente, como é que o cara vai perseguir 1.0, aqui eu não sei, eu não conheço, mas lá na zona sua, cheio de morro, como é que o cara vai subir perseguindo determinado indivíduo com 1.0, se vocês podem procurar no Instagram, do YouTube, tem coisas que são realmente pavorosas, os policiais perseguindo bandido e empurrando o cara na madeira, misericórdia. Então, a ganância na realidade é acumular sem limite, ele não tem limite, o ganancioso não consegue dividir, este é o problema, então, tem dinheiro, tem verba, eu vim com o Jairo e o Jairo estava vendo aqui, tem algumas comunidades aqui, bem na beira, ali na estrada, que vem para cá, na rodovia, casas penduradas na beira do morro, aquilo, gente, é feito proposital, o povo não enxerga, porque quando tiver uma chuva forte e aquilo cair, eles vão se reunir e vão dizer, aí toca estado de emergência, o que é estado de emergência? Ele não tem licitação, então, ele chama um engenheiro, chama outras firmas, que estão compactuadas ali, diz, olha, para poder refazer essas casas aqui, cinco mil reais, cinco mil não, cinco mil você não sabe pedir, cinco milhões. eu fui chefe de licitações na marinha e tive que prender muita gente, evidentemente que isso não te deixa querido, quando você sai, já vai tarde. Então, como funciona a mente do ganancioso? Ele não se arrisca a escolher, ele pega tudo o que puder, porque ele tem medo de dividir e medo de perder aquela oportunidade para roubar mais. aí vai a história das grandes empreiteiras brasileiras que vocês conhecem e, pasme, continuo roubando. Não parou, não. Agora, querem parar a Lava Jato, ter uma CPI com 192 deputados para parar e julgar o Sérgio Moro e o Marcelo Bretas. Ou seja, mal comparando, não é mais o cachorro que balança o rabo, é o rabo que balança o cachorro. O ganancioso é o angustiado. Ganância não é ambição, gente. Ambição é o desejo de prosperar, de determinação, de florescer, uma aspiração permanente por coisas melhores. o amor ao dinheiro, dinheiro ao latreio, como já disse, é a raiz da ganância. Então, cuidado. Cuidado se... Eu tive essas propostas, são muito tentadoras. Quando eu saí do CTI, eu trabalhava em vários CTIs, era considerado um excelente médico lá dentro do CTI, e muitas empresas, porque eu passei 30 anos trabalhando em situação limite, de estresse. Muitos dos meus colegas intensivistas se drogavam, eu não sabia. Às vezes, eu perguntava uma coisa para o colega que estava de plantão, ele respondia uma coisa doida. Aí, como o cara era espírita, eu achava que ele estava possuído por algum espírito. Ele estava drogado mesmo, estava drogado. Depois que eu saí, que muitas enfermeiras vieram me contar, não só médicos, como médicas, se drogavam. E aí, eu cheguei e falei, está na hora de ir embora. Não estava com pressão alta, não estava com colesterol, não estava com dependência, nenhum vício, eu falei, nem fumar, falei, glória a Deus, eu era de sair. Mas, olha, o telefone não parava. O que é isso, rapaz? Volta, olha, tem uma oportunidade, vamos dobrar o salário. Mas, a minha cabeça começou a funcionar do seguinte modo, com o que eu já tenho, com o que eu já faço, eu posso, em vez de ficar trabalhando sem cessar, eu posso trabalhar para ajudar, sem dinheiro, sem vínculo. Vocês não sabem o que é isso. É algo maravilhoso. Você fazer o bem é um ato egoísta. Sou doido? Talvez. porque quem é que se sente bem quando faz o bem? A própria pessoa. Só quem não faz o bem, ou quem não pratica o bem, que não sabe o que bem está e isso produz. Então, eu decidi. Mas, a tentação do dinheiro é muito grande. Muito grande. Ficam dobrando. Não, você pode só chefiar, vem aqui, faz a rotina. Eu falei, na, 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 e aí, o que eu faço? lá onde eu moro, em Copacabana, tem o morro do Tabajaras e eu subo lá o morro para atender pessoas. Quanto que eu cobro? Nada. Agora, aquilo, eu falto cheio de alegria dizendo, obrigado, senhor, obrigado por esta alegria de estar aqui. E eles, eles não sabem nem o meu nome, eles sabem pela receita, porque meu nome, essa é uma outra história, eu não vou, senão, vai, então, eles não sabem, eles me chamam de, de Dork, ou então falam de alemão, sabe aquele doutor alemão, ele já vê aqui, o nordestino alemão, fala sério. Então, é, a única coisa que existe uma, uma raiz para tudo isso, é, que o melhor tratamento, para ganância, é a generosidade. Se você está sentindo, que você está tendo muito amor ao seu dinheiro, que aquilo e seu dinheiro é só para você, que aquilo você não pode dividir, aliás, eu vou dar de novo, não falei o nome do irmão, mas eu posso falar de novo, esse irmão de 77 anos, é o irmão que tem, final do ano, sempre tem aquelas crianças, que, recolham roupa, para poder levar, para outras igrejas, a minha igreja é muito pequenininha, o idoso maior lá sou eu, o resto tudo é mais novo do que eu. Então, e recolhe para poder fazer a doação, ele disse, eu não tenho certeza que você vai chegar, isso para as crianças, ele acumula, uma opção de, brinquedos quebrados, brinquedos velhos, para não dar para ninguém, acumula a roupa velha, que está se há entrando, esqueci o nome, com fungo, mas, para não dar para ninguém. Gente, você vive prisioneiro dos seus bens. Então, generosidade, se você estiver sentindo, que, não, se eu der, uma cesta básica, para aquela, será que vai faltar para mim? Não pense, não pense, porque, Deus, ele não te escuta, ele vê tudo, o que que diz a palavra de Deus? Entra no teu quarto, fecha a porta, entra no teu quarto, qual é o quarto? Coração, não é fechar a porta, como alguém é, e ali você sozinho, Deus está te vendo, lembra de Natanael? Natanael chegou lá, para o André, e falou, disse, não, vamos ver Jesus, que isso, não, ele faz muito milagre, é o Messias, fala sério, não, vamos lá, rapaz, aí ele chegou lá, todo desconfiado, aí olhou para Jesus, Jesus, eu te vi lá, debaixo, naquela árvore, e tal, ele disse, verdadeiramente, senhor, por quê? naquela época, era um costume, dos judeus, dos hebreus, orarem debaixo de árvores, altíssimo, se vocês já devem ter lido o Gênesis, ver quantas vezes, Abraão, orou debaixo de árvores, mas o fato, é que, Deus está atento, a todas as nossas ações, então, eu não preciso orar e dizer, senhor, eu já ouvi a oração assim, senhor, esteja atento, olha o que eu estou passando, gente, Deus está atento a tudo, nada passa desapercebido para ele, a generosidade, ela deriva do latim, generoso, é nobre de nascimento, significa, pasme, existe um neurônio, chamado no nosso cérebro, chamado neurônios em espelhos, que eles é que produzem, a empatia, o que é empatia, eu olho para os irmãos aqui, eu falei, eu estou no meio, estou em casa, é empatia, a gente olha o sorriso das irmãs, eu estou em casa, porque eu estou entre irmãos, isto é empatia, o contrário da empatia, é antipatia, o indivíduo chega, bom dia irmãos, já devem ter ouvido isso, se tiver alguém parecido, eu não conheço, eu não conhecia essa aqui, eu nunca vi aqui, bom dia irmãos, vamos começar aqui a palavra, vamos orar, fecha os olhos, amém? aí todo mundo já olha, cara antipático, o neurônio espelho aqui no cérebro diz, não é agradável, generosidade, é um atributo de Deus, Deus é generoso, Lucas 3,16, todo mundo lembra? e Deus, e Deus amou o mundo de tal maneira? gente tem maior generosidade, Jesus é Deus, é o próprio Deus que se faz homem, para cuidar daqueles que não merecem, nenhum de nós merecemos nada, se fosse por merecimento, já estávamos incinerados, ver mais um, irmãos, podem perguntar se tiver alguma dúvida, inveja, inimigo número 3, a inveja, a inveja motivou o primeiro crime que está escrito na Bíblia, a inveja, a inveja, por que que houve o crime? por que? quem foi? que matou? quem? mas por que que matou? ele achou que Deus era amiguinho só de Abel, e era insolente, o invejoso é insolente, o invejoso é arrogante, Deus, lembra disso, Deus fala com ele, cadê o teu irmão, o sangue, por acaso eu sou o babá do meu irmão? perante ao Deus perfeito, insolente, o invejoso, ele é insolente, ele é arrogante, a inveja, ela não é apenas desejar o alheio, não é apenas eu desejar ter um cabelo ali como é, tinha uma espinhadinha ali do Alexandre, não, é querer que ele não tenha cabelo, gente, a inveja não é olhar o carro do outro e dizer carro bonito, isso não é inveja, é desejar que ele nunca tivesse esse carro porque eu não tenho, isso é inveja, então cuidado quando taxa a outra pessoa de invejosa, a inveja, pasme, ela não é algo assim, ela ativa uma área cerebral, é a mesma área responsável por processar a sensação de dor física e emocional, ou seja, a inveja dói de verdade, já ouviu que um invejoso ele sente dor porque o outro tem, ele se corrói, a dor emocional da inveja ela é causada por um sentimento de privação, leva o invejoso a sentir pequeno, inadequado, se sente pequeno, inadequado, inferior, um perdedor, um foi acassado, a inveja está associada a baixa autoestima, eu sou careca, mas detesto esse pessoal que tem cabelo, horrível, ah, se tem cabelo aqui, que coisa horrorosa, isto é coisa, não é coisa de homem, gente, o invejoso, ele quer, ele não somente ele quer o que o outro tem, ele quer que o outro não tenha antes dele, e se ele tiver, que o outro nunca tenha, isso eu tenho exemplo dentro da igreja, chega com o carro bonito e tal, lá, aí o irmão fala, oh, lindo o seu carro meu irmão, quanto custou? oh, esse carro foi muito caro, você não tem condição de comprar, aí eu, oh, aí eu, alerta, alerta, falei, Jesus tem misericórdia, repreende senhor, repreende, esse estado emocional, já ouviram isso? Eu já ouvi várias vezes, a inveja, ela está associada à raiva, então, uma coisa bem interessante, os mendigos, eles não invejam os milionários, os mendigos, eles invejam outros mendigos, porque, é sério, o pobre, o pobrezinho, eu tenho uma senhora que ela faz faxina na minha casa, e ela me contou, é crente, ela me contou que ela falou, disse assim, disse, sabe que a minha vizinha, eu estou por aqui com ela, eu falei, por quê? Ah, doutor, ela fez um banheiro no segundo andar, olha que absurdo, não tem onde cair morta, aí, eu engoli, porque eu ia dizer, e você? Um banheiro, gente, o mendigo, esse é trabalho feito por psicólogos e sociólogos, o mendigo inveja outro mendigo, não inveja o milionário, a autopromoção do invejoso revela o orgulho, o que é a autopromoção? Gente, vocês não vão encontrar ninguém mais bonito do que eu, olha, fala então para a menina, adolescente, geralmente é essa, se você não namorar comigo, não tem ninguém melhor, você está perdida, vai morrer titia ou solteira, quer ver outra? gente, a casa que eu fiz, ninguém, nem Bill Gates, faria igual, já ouviram isso? Eu ouvi demais, o carro que eu tenho, nenhum de vocês terá, gente, ele se auto se promove, vocês sabem quantos cursos que eu tenho? 260, mentira, quantos anos de vida que ele tem? Ele é Matusalém? Então, você descobre aí, então o invejoso, para o invejoso, pasme, o culpado é Deus de ele se sentir um fracassado, espera aí, Deus abençoa ele com o cabelo ali com o espinho, não me abençoa, oh Deus, por que essa diferença? O invejoso, ele tem que culpar alguém, ele nunca é culpado de nada, então, a inveja, gente, a inveja está na cabeça, a inveja está associada com uma substância chamada serotonina, e a serotonina no invejoso, ela está baixa ou ausente, é o mesmo hormônio que produz a depressão, estão vendo a associação? Então, vai se encontrar muito invejoso, deprimido, com baixa autoestima, porque ele não sabe, ele não verbaliza o que ele tem, se tiver alguém, busque aqui o Alexandre. Para desarmar o poder da inveja, é preciso reconhecê-la nas palavras, atos e comportamentos, é preciso aceitar que o mal está em nós e não nos outros. o antídoto da inveja, em vez de reclamar, qual é o antídoto da inveja? O tratamento da inveja é a gratidão. Seja grato todo dia por aquilo que você tem. Gente, eu estive na África, se você tem uma refeição por dia, faça como os irmãos para encostar, não sei quantos pulinhos para lá, não sei quantos pulinhos para cá, e agradeça a Deus. Gente, na África, a África é aqui, tá? Basta sair da periferia da Zona Sul, eu ajudava muito as igrejas pentecostais da Baixada, principalmente de Caxias, e eu ia como médico para fornecermos alimento ali nessas regiões mais pobres, inclusive do norte de Minas, gente, tinha gente que sabe qual era o alimento? Maizena com água, aí eu falei para o pastor, pastor, vamos orar, vamos orar, nada, vai lá com isso, presta atenção, ela está com fome, vamos lá comprar, meu irmão, falei, não vai, eu vou, aí ele, tá bom, meu irmão, falei, não, fica aí, fica orando, fica orando que o milagre vai vir, e aí eles viam, por quê? Por quê, meu irmão, a palavra de Deus diz, se teu irmão está com fome, dá de comer, se teu irmão está com sede, dá de beber, irmão, eu vou orar, vou orar, meu irmão, olha aqui, senhor, desce a tua misericórdia e faz com que o irmão tenha pão, água, feijão, arroz, a carne, um melhor filé, aí o irmão está assim, fala sério, meu irmão, entendeu, então, haja, 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 seja, seja grato pelo que tem, seja grato pelo sapato, principalmente as mulheres, com todo o respeito, pelo sapato que você tem, aquele sapato que você usou uma vez aí, porque teve aí aquela festa, já não usa mais aquele vestido, seja grato pelo que tem, acostume-se a ser grato, a ser satisfeito com o que tem, não falei da irmã não, não tem nada a ver, entendeu, me perdoe se há alguma coisa aí, mas é apenas a demonstração, mas tem um homem assim também, entendeu, tem um homem que não pode ver uma camisa nova, que ele compra, já tem 10, aí a mulher chega em casa e a mulher falou, de novo, eu também vou comprar outro, para desarmar o poder da inveja, é preciso reconhecê-la, e a gratidão é reconhecer e apreciar as bênçãos que recebe, gratidão por aquilo que se tem, egoísmo, número 4, 5 minutos, então vamos orar, meus irmãos, olha aí, e agora, vocês querem que fale mais um item, mais um, Adriano, pastor, eu, eu aqui estou, eu sou servo, eu só fazer uma enquete aqui, é, no horário já, o que já passou, né, e aí, tem alguns pontos ainda, acrescentar, podemos ir até o meu e-mail, ou já está? pode ir, pode ir, não, é o bom, não, irmão, quem, quem, quem quer continuar, e quem quer ir embora? continuar, 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 gente, eu estou surpreso, eu estou surpreso, quem está decidido dessa forma, quem precisa ir, amém, e vamos até o meu e-mail, é o nosso ponto principal, prometo acabar antes, bom, irmão, vamos então para o egoísmo, estou surpreso, glória a Deus, então, o egoísmo, o egoísmo, vem do latim a palavra eu, maísmo, nunca mais o Adrano vai me convidar, indicando doutrina, ou então, um sistema, o egoísta, se julga, a pessoa mais importante do mundo, e acha, que o mundo gira em torno dele, então, de onde vem o egoísmo? o egoísmo, vem da infância, é, o crianção, é a criança que não cresceu, porque, o bebê, ai, mãe corre, ai, ai, corre mais, não deixa, os primeiros três meses, quem tem as mães aqui, que tiveram filhos, sabe que três meses não dorme, porque, e tem criança, paz, que ela se vicia, põe a criança no carrinho, põe, põe no colinho, põe lá, grita, então, esta criança, ela tem que aprender, já desde cedo, que o mundo não gira em torno dela, este é o problema do egoísta, o egoísta, o mundo gira em torno dele, o egocentrismo, gera o egoísmo, o egocentrismo, é a maneira de ser que o indivíduo, só se preocupa com o próprio interesse, é viver em função da própria felicidade, em detrimento do bem-estar físico do outro, vamos dar um exemplo clássico de, de, de um egoísta, o fumante, você está dentro de um local que está fechado, está escrita a placa, não fume, lei não sei que número ela é, e aí o egoísta acende o cigarro, vai dizer para ele que ele tem que apagar o cigarro, se arrumou confusão, ele não está nem aí para o bem-estar do outro, gente, uma coisa importante, todos os ditadores foram egoístas, todos, exemplo, eles são carentes ao extremo, são egoístas ao extremo, um exemplo disso é o Adolf Hitler, e mais recentemente, nós temos aqui na América do Sul, o Maduro, que diz que é o cara, é o indivíduo mais benéfico para a pátria dele, 800 pessoas, mil pessoas entram no Brasil todo dia, porque tem um sujeito lá tão bonzinho, que governa lá, o egoísta, se compararmos com a astronomia, é um buraco negro, ele suga tudo, são péssimos ouvintes, o egoísta não gosta de ouvir, rapaz, você não pode fumar no ambiente fechado, você está me ouvindo? O quê? na realidade, nós somos muitas vezes egoístas, nós não percebemos a necessidade do outro, às vezes, foi muito bom a interferência aqui, uma boa coisa aqui que o Adriano fez, é claro que a esposa está preocupada com o almoço lá, o feijão está na panela lá, o negócio está pegando, mas de perguntar aos outros, por quê? Eu não sei da necessidade de vocês, então, muito bom é que vocês querem ficar, porque se não quisessem, eu já estava satisfeito em dizer mais algumas coisas, então, é sentir a necessidade do outro, então, eu tenho 67, mas, chega a irmã, novinha, não é? bem, bem fortinha, não é? E ali com seus 120 quilos, ela está suada, arfante, ah, só porque eu sou idoso, eu não levanto do lugar para ela? Como diz a juventude, fala sério, eu sou um egoísta, estamos todos egoístas em algum momento, algumas dicas para a gente se livrar do egoísmo, coloque-se no lugar do outro, mantenha contato com amigos e com a família, aprenda a compartilhar, faça trabalho voluntário, esta é a chave do problema, você vai trabalhar para pessoas que não vão te reconhecer, você vai para trabalho voluntário, muita gente diz, doutor, o senhor não vai mais continuar atendendo? Você está trabalhando ali de graça, a senhora chegou agora, eu atendo, já pensei que fosse embora, você não está ganhando, meu irmão, e pense, ele faz trabalho voluntário, quem faz trabalho voluntário, está acostumado com isso, não espere reconhecimento, faça por amor ao outro, mas não espere que esse amor seja voltado para você, lembra de alguém, que fez tudo, é? isso, glória a Deus, então Jesus fez tudo por amor a nós, quem amou Jesus e quem ama Jesus ainda? pare de falar de ciúmer todo o tempo, aí encontro, o pastor encontra aqui comigo, o Adriano, oh pastor, você já está lembrado que eu estive lá? Rapaz, essa dor não me larga, não, você já falou isso comigo, falei, era do lado direito, agora está do lado esquerdo também, para poder não parar de se queixar, Jesus dá um exemplo de ser um indivíduo altruísta, ele na última ceia, o que ele faz? Ele lava os pés dos apóstolos, Jesus é o maior exemplo de altruísmo, o nosso Deus, o Deus perfeito, não precisava se tornar homem, e morrer na cruz de uma forma infame, por gente que não merece como nós, então, o nosso Jesus, o nosso Deus, é o maior exemplo de altruísmo, vamos para a mentira, já estamos nos cinco, mentira, tem um provérbio idiche, que diz que, meia verdade é uma mentira inteira, o adulto que mente, é uma criança que só cresce por fora, a mentira afeta a saúde, a paz, a vida, a mentira, é um ato ou efeito de mentir, vem do latim mentire, é uma fraude, a mentira, é uma afirmação, é um nome dado a uma afirmação, a negação falsa, dita por alguém que sabe ou suspeita da falsidade, na maioria das vezes, espera que os ouvintes acreditam, já ouviram algum político que não fale mentira? Eu estou esperando, sempre, todo mundo, todos nós, já fomos Pinóquio uma vez na vida, as mentiras, elas estão associadas, a falta de admissão da fraqueza, nós buscamos a atenção, a mentira é um medo injustificado, então, se você sair, estiver no lugar errado, você confessa onde estava, na época que eu era militar, não era permitido sair do país, se você não comunicasse com seis meses de antecedência ao comando, estando de férias, e aí, eu fui para os Estados Unidos, tinha comprado a passagem, caro, fui estar passeando no shopping, lá que chama-se mall, lá em inglês, lá em Miami, shopping imenso, e lá havia um comandante, que era do batalhão que eu servia, Doc, falei, oi, você está aqui? Eu falei, claro, não sou uma visão, aí ele, não, Doc, quem permitiu? Aí eu falei, eu vou chamar a segurança, aí ele, Doc, aí ele, aí eu botei a mão, e o segurança, vem logo, o segurança lá, tem um poder de polícia, ele vazou, aí, não deu outra, quando eu voltei, o comandante perguntou para mim, Doc, onde é que você passou as férias? Eu falei, estava lá num shopping, lá nos Estados Unidos, e fiquei lá, também fui a, fiquei a maior parte do tempo visitando, esse negócio onde tem caça-nica, como é que chama? É o cassino, porque eu queria ver como é que os idosos se comportavam, a maior parte dos idosos, eles ficam dentro dos cassinos, aí o comandante falou, deu uma risada, você, um mão de vaca, que não quer ir para a festa nenhuma, não contribui com o uísque da gente, com nada, em cassino, ele, ha, 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 eu falei a verdade, ele não acreditou, falar a verdade sempre, a mentira é alimentada pelo egoísmo, que protege o mentiroso, e tira dos outros, a oportunidade, de conhecer a verdade, a mentira, geralmente acompanha o sentimento de culpa, de ganância, de inveja, a mentira é detectada no cérebro, qual é a área do cérebro? A amígdala e a ínsula, são duas áreas do cérebro, fica mais ou menos nessa metade aqui, de um lado e do outro, bem no meio, as áreas responsáveis pelo processamento da memória, decisões, consciência e reações emocionais, o que quer dizer isso? Significa o seguinte, que o mentiroso, ele é pego, sempre, por quê? Porque ele mente, e depois, e aí é o problema, é, bom, você está queimado aí de praia, eu ando com camisa até protetora de sol, porque já viram que eu sou um rato de praia, né, e aí o cara está queimado de praia, bronzeadinho, onde é que você esteve? Ah, andando na rua, cara, você está todo bronzeado, isso aí é a mulher perguntando, que ele saiu para o trabalho, né, aí volta, tá, aí tem aquele, sempre tem aquele amigo, aquela amiga, né, Wanderlândia, rapaz, eu te vi lá na barra, né, você estava naquela praia, é, o que foi? Você não gostou da praia? Aí a mulher, mentira tem perna curta, não é isso que é dito? Por quê? É a mesma área do cérebro que processa a memória, se a memória vai ficar comprometida, você não vai lembrar do que mentiu, fale a verdade, às vezes, vai te doer, você vai ter que assumir uma culpa, fale a verdade, seja quanto doloroso isso for, a mentira patológica, chama-se mitomania, pasme, o cérebro, como eu disse, ele acredita em tudo que nós falamos, isso foi feito por um estudo de uns ingleses, que eles estavam envolvidos no estudo, e pessoas que falavam sozinhas na rua, já leu esse trabalho? Eles, eles procuraram saber como é que é a vida dessas pessoas, essas pessoas tinham uma memória muitíssimo melhor do que aqueles que andavam carrancudos e não sorridentes, então, foi feito pesquisa e descobriu o seguinte, que o cérebro acredita em tudo que você diz, gente, talvez a maioria daqui não esteja em algum curso estudando, mas o pastor que tem que estudar a palavra, sempre tem que estar firme ali na palavra, porque senão o inimigo vem lá e, fale alto quando estiver estudando, eu estudo escrevendo, então, fale quando estiver estudando ou escreva, a sua memória, se você quer fazer concurso, fale, estude alto, ou escreva, a sua memória, aquilo que você está estudando, está preservado, não faça como aquele irmão, que não estudou nada por vestibular, Espírito Santo, agora, me dá, Senhor, tudo isso aqui, Senhor, olha, lembra de mim, eu frequento, todo domingo eu vim à igreja, lembra de mim, fala, aí, bomba, Deus não gosta de mim, Deus não gosta do mentiroso, a mentira patológica, é aquela mentira que o indivíduo começa, a acreditar, aí tem outra definição, começa a acreditar no que mente, vocês já viram algum político que falou que ele nunca roubou, que ele era melhor do que Jesus, que não tinha ninguém mais honesto que ele, que ele acredita nisso, não precisa falar, o filme mentiroso, fala muito bem isso, vejam se não viu, eu não sei se tem no Netflix, bom, pagem-me, foi feita uma outra experiência, chamaram um ator, e convocaram um grupo, de 30 pessoas, 15 de um lado, 15 do outro, e fizeram umas perguntas, cinco perguntas, quem era o melhor jogador de futebol, quem era a liga que da Europeia estava ganhando, quem era isso, e as pessoas tinham que responder, eram cinco questões, quem respondia, acabava de responder, colocava na trituradora, e falava para o que estava fazendo, cada pergunta certa, que ele tinha acertado, ele ganhava um dólar, bom, a maioria disse que acertou dois, três e ganhou, então, veio um ator, e perguntaram para ele, fizeram o teste com ele, e ele verificou, foi verificado, e perguntaram para ele, quantas ligas tinha, tudo, e ele falou, mentindo, que tinha acertado todas, e aí, o pessoal viu que ele não sabia, alguém perguntou para ele, falou, disse, qual é a liga que está em jogo agora, ele não sabia, ele mentiu, mas ganhou cinco dólares, aí o pesquisador fez novamente o teste, com os mesmos 15, todo mundo respondeu, que tinha acertado, agora, colocava na trituradora, só que os pesquisadores, organizaram a trituradora, só para cortar o papel das bordas, o resto, via o que era mentira, como eles viram que o ator mentia, todos passaram a mentir, gente, quem é o pai da mentira? Não se deixem contaminar pela mentira, quando ouvirem alguém contando mentira, orem, clame a Deus, ou façam como os irmãos pretencostais, clamam para que Deus repreenda, essa casta de demônio que está com ele. Bom, a mentira, existe o tipo, essa mentira branca, o que é a mentira branca? A mentira branca, é aquela que a gente diz, é para, principalmente entre as mulheres, aí ela faz o cabelo, então não fez, o cabelo não está lá, como é que eu estou? Nossa, maravilhoso! Aconteceu comigo, eu encontrei uma enfermeira, trabalhou, já está idosa, e ela fez plástica nos olhos, estava de óculos escuros, e aí ela estava na rua, ela encontrou, e falou, ai, sei quanto tempo que a gente se vê, eu fiz plástica, olha como é que eu fiquei, só que ela, alguém fez errado, e o olho dela estava esbugalhado, e ela, ai quando ela abriu, atirou o óculos, ai ela falou, o que foi? Eu falei, tá, tá bem, eu fiquei com medo de apanhar na rua, eu pedi perdão a Deus, claro, entendeu? Mas, toda vez que eu vejo a irmã de longe, eu já desvio para poder, ela não me perguntar, para não pecar, qual é o remédio para mentira, é a honestidade, um dos grandes problemas, da sociedade atual, da sociedade, é a ausência de valores, existe uma filosofia chamada pós-moderna, que ela diz que as verdades não são absolutas, eu tenho a minha verdade, ele tem a verdade dele, as irmãs têm a verdade dela, cada um tem sua verdade, isso é mentira, só existe, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade é Jesus, não existe outra verdade, não existe meia verdade, a verdade, vamos para a culpa, inimigo número 6, a culpa, é em primeiro lugar, um estado emocional interior, normalmente visto como negativo, é uma emoção ruim, ou triste, como agonia, o luto, a solidão, o sentimento de culpa, surge, da reavaliação, reavaliação de um comportamento passado, então, lembra do que o Alexandre falou, que tem aquela senhora, que já passou a vida inteira com culpa, de um segredo que ela não revelou, isto é culpa, é uma carga, aliás, Pedro fala isso, é, colocais sobre o Senhor, todas as vossas culpas, ou cargas, que Ele vos aliviará, então, a culpa é falar, é verbalizar, se você não tem ninguém da tua confiança, que aquele passado cabuloso, tem, no consultório médico, eu ouço muitas coisas, e sou obrigado, por dois motivos, primeiro, por ser cristão, e pelo código de ética médica, a não revelar, mas, tem casos cabulosos, de irmãzinha casada, que era, era garota de programa, e ela foi fazer exame, porque estava com medo de estar com hepatite C, e aí? Outra que estava internada no CTI, porque a AIDS, a AIDS e o vírus HIV, são duas coisas diferentes, tem pessoas que estão contaminadas pelo vírus HIV, mas que não tem AIDS, a AIDS é a síndrome imunológica da deficiência, o que vai ocasionar uma série de deficiências, que vai ocasionar muitas doenças, a primeira sinal da AIDS é a tuberculose, ela estava, ela está internou com tuberculose, insuficiência respiratória, começamos a investigar, o que ela tinha? AIDS. E aí, ela pediu, para não só os médicos e enfermeiros, não revelar ao marido, gente, que situação, que situação, porque o médico de CTI é plantonista, então, como revelar? Bom, meu irmão, então, na realidade, se a raiva leva a cobrar, a cobrança, a culpa nos transforma em devedores, nós estamos amarrados a um passado, e esse passado não nos liberta. Essa menina que era casada, eu falei, você fala que você, ele sabe que você não era virgem, então, que você teve outros homens. Ela falou, mas eu não posso confessar que era garoto, você não precisa confessar que era garoto, disse que você teve vários namorados. Aí eu falei, você já falou sobre isso? Não, eu já disse que tive outro namorado antes dele. Não, você tem que falar que teve muitos namorados antes dele. Entendeu? E se ele te ama, ele vai te aceitar. Você não está com nenhuma doença, não foi detectada. E o cara aceitou. Olha lá, se ela não tivesse falado, ela estaria com aquilo lá, presa, até hoje era nova. a culpa. vamos então. A culpa, como é que é? De forma prática, nós estamos nos seis. De forma prática, o sentimento de culpa se manifesta em cinco situações diferentes. É uma culpa por algo que você fez. Então, cometeu lá várias as coisas, lá no passado. Culpa por algo que você não fez, mas pensou que poderia ter feito. Quer ver uma coisa? Pornografia na internet. Ele sente culpa por algo que ele leu, ouviu, é da imaginação, mas ele não fez, mas ele sente culpa. Culpa por algo que pensa que fez. São pensamentos distorcidos da realidade. ele olha, ou ele ou ela, olha um idoso na rua, falou, nossa, que gata, que gatão. O cara está todo acabado. Tem uma realidade distorcida. O outro pensamento distorcido da realidade é desejar o mal. Então, não gosto, Dario, então, desejar o mal. Então, o que eu faço? Eu faço, eu, olha, tomara, esse cara não presta mesmo, tomara que ele caia, se rebente todo nessa ladeira. E depois eu fico, aí o cara cai. Já viram isso? Já esteve no consultório, chegou, o indivíduo caiu. E aí? Eu falei, não, você não empurrou. Mulheres que desejaram que o marido morria, porque o camarada era mal igual ao pica-pau, como se diz. Ele morreu. Então, mas que ele morra hoje à noite. E o cara teve um infarto e morreu. Aí foi lá para o consultório, com pressão alta, não, eu desejei com tanta força, nunca mais eu quero desejar nada com força. Não, mas isso é coincidência. Ninguém tem essa força de desejar. Então, é a culpa por algo que pensa que fez. Culpa por omissão, por não ter feito bastante por alguém. Isso é muito comum nos óbitos de paz. Então, chega lá e a pessoa fica lá. Eu não levei minha mãezinha, ela é velhinha, para passear, ela me pediu tanto, nem fui visitar, e ela morreu. Aí é complicado. Culpa por ser mais feliz do que o outro. Isso existe. Talvez, eu trouxe um exemplo americano, porque tem uns exemplos aqui, que os irmãos podem ir para casa, não conseguir almoçar. Mas, então, os veteranos de guerra, eles pensam que eles são infelizes, porque no combate, eles sobreviveram. Na nossa realidade, tem gente que ficou, namorou, depois que o indivíduo terminou um noivado, um casamento, e a outra está muito infeliz. E ela se culpa por estar feliz com o que foi dela, o que seria dela. Não tem nada a ver, gente. Nada a ver. Bom, nós agora... Então, a culpa, o sentimento de culpa surge da violação dos valores internos ao que se sente. A culpa não é a vergonha. A culpa nasce da violação de valores culturais e sociais. requer participação de outras pessoas. Por exemplo, o indivíduo disse que, olha, isso acontece muito em gabinete pastoral. Então, vem e tal, o indivíduo lá, cometeu alguma coisa, teve um... Vou relatar um fato que vocês não conhecem. Na Zona Sul, teve um irmão que ele se afastou da igreja e foi participar de culto satânico. E, durante um ritual satânico, ele engravidou uma menina no altar satânico. A menina teve um filho e tal, tal, tal. E, de repente, durante uma dessas encontros de casais, ele começou já de olho na esposa do outro irmão. E aí, o pastor falou em público, não disse que era ele. E isto causou vergonha. A culpa diz que eu errei. a vergonha diz que eu sou o erro. Então, a vergonha é aquele filho, aquela filha, que chega com material escolar em casa, uma caneta, uma, agora está muito em moda, aqueles canecos de academia, aquelas garrafinhas, que o pai não comprou. Onde é que você comprou? Não, eu achei na rua. Não tem arranhão, não tem nada. Novinha. Como é que você achou novinha? Não, achei na rua. Aí, aperta daqui, aperta de lá. Não, eu peguei lá na escola do colega. Vai, devolve. É claro que isso vai causar vergonha, mas a vergonha vai enobrecer o caráter da pessoa e nunca mais vai praticar isso. Bom, chegamos ao antídoto da culpa, é o perdão. é perdoar a si mesmo, principalmente. Perdoar. Pedir perdão e reconhecer a culpa. a fé pode ajudar muito no sentimento de culpa. Então, ore. Se você não quer confessar a ninguém, confesse seu passado, sua culpa ao Deus Altíssimo. E é o Espírito Santo que vai confortar o teu coração. vaidade. Número sete. On time. Então, a vaidade. Pai, a maioria das pessoas, hoje, dinheiro, sexo, pode ser, são ingredientes fundamentais na receita da felicidade. Será? Salomão, foi o, está lá no livro de, do Antigo Testamento, no livro de Reis, foi o indivíduo mais rico que já foi relacionado. Muito rico. Seria um Bill Gates. Teve mil mulheres fora as concubinas. Muita sogra para ele aturar, mas, me perdoem as sogras. Sogra também é a mulher. E é. Então, resultado. Ele, depois, ele reconhece. No livro de Reis, conta toda a riqueza que Salomão tinha. Mas, no livro de Eclesiastes, mostra um velho arrependido. Ele diz, tudo é correr atrás do vento. Tudo é correr atrás do vento. Vaidade. Nada mais, tudo é vaidade. Vaidade, vem do latim vanitas, é algo transitório, carente de significado. A vaidade é parente é parente do orgulho. É a necessidade de vangloriar-se, de exibir. Olha, eu sou o melhor candidato, vocês nunca terão um candidato igual a mim. Não, mas e a lava-jato? Isso é tudo mentira do Moro. É um cara mentiroso. Vocês não vão ter ninguém. Gente, olha aqui, olha aqui, olha o perfil, vocês estão vendo? o mais honesto, o mais honesto do mundo, a vaidade. O vaidoso adora homenagens. Ele sempre, é aquele indivíduo que vai sentar sempre na frente, porque quando alguém tirar uma foto, ele aparece. Olha eu lá. Olha, quem está sentado aqui na frente não tem nada a ver, tá? Então, o vazio da alma estimula a vaidade. Alguém com um sentimento vazio, interior, tende a anestesiar a angústia e a buscar prazer em vícios e compulsões. A vaidade vai te levar, lembra que nós falamos de consumismo, lembra que a obsessão por bebida, por sexo, isso também inclui a vaidade. Então, esses vícios, eles se interrelacionam. a gente precisa ter muito cuidado. Quando é preciso a gente saber exatamente o que nós queremos da vida, o que nós já temos, gente. Nós não precisamos disso, o vazio da alma se cura pela oração, pela fé. A verdadeira finalidade da existência. A gente não pode ser como o Zeca Pacodinho, deixa a vida me levar. nós temos que saber que a vida verdadeira como crente no Senhor Jesus, só vale a pena ser vivida se vivermos com fé. Se a cada dia nós dobrarmos os joelhos e agradecermos a Deus por estarmos vivos, por termos uma casa, por termos um leito, por termos uma mesa para comer, que não seja tão farta, mas temos um alimento três vezes ao dia. a vaidade perde espaço quando nós descobrimos nosso valor pessoal como filhos de Deus. A vida que passamos a viver desde então vale a pena ser vivida. Está bem? Era isso, meus irmãos. Deixa eu ver aqui se eu passei. Faltam quanto? Dois minutos. Vamos orar. Altíssimo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela paciência dos irmãos, Senhor, que eles possam levar essas palavras nos seus corações e que isto possa ser multiplicado, Senhor, e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.